Por falar em Isa Reis, apareceu agora novos áudios que confirmam a veracidade da sua traição Primeira coisa, a mãe dela diz que o próprio ex-marido já sabe que a filha não é dela Não é dele, aliás, e não pode levar com ele, então tem que ficar lá na casa da avó Então já é um indício E segundo, uma conversa gravada entre Isa Reis, seu ex-marido e o homem São os quatro envolvidos nessa história e eu vou já soltar o áudio pra você ver Mas antes de eu soltar, deixa já aquele like, tá bom? Se você não é inscrito, você se inscreva E um recado aos defensores, aos que são alienados, que precisa desenhar que a pessoa tá enganando ele Não adianta defender o indefensável Você não vai conseguir defender o indefensável Fica aí e escuta esse áudio agora E aí, irmã dela, ele não foi só uma vez que você falou Geldi, para Eu tô falando a minha verdade Para, para Você acredita se você quiser Para, eu quero que você deixe bem claro pra Crisla Que o problema não foi ela Essa conversa iria acontecer Porque eu já tinha falado com o Geldi Eu tô desconfortável, Crisla ajudando pra caramba Vejo pelo menos um salário, alguma coisa, não foi? Mas ele tá pagando a faculdade Pois é E as suas outras coisas? Não é assim? Você não vive só da faculdade? Mas eu sou consciente também Não, Crisla Não é justo Não, não é justo Ajuda e não ajuda pouco, não Ajuda pra caramba Aí a gente fica nesse aperto Aperta aqui, aperta ali Não dá pra tirar um valor bom, considerável Pelo menos um mínimo da altura de tudo que você faz E ela confessou E ela falou na mesa De sentir tentada por ele Ela falou tudo Pelo Ilha? Pelo Ilha Ela falou isso aí lá no apóstolo Eu sei de tudo Que ela sentiu a atenção por ele Não, não, não Eu sei de tudo A gente sabe Então assim É vida que segue Pra mim é vida que segue Só que quando chega Você entende? Mas Porque assim, Crisla Quando o Ilha me contou Eu fiquei ferrada da vida Fiquei mesmo Falei um monte de coisa Você tá vendo como ela tá, né? Fiquei nervosa Xinguei ela de mão de nome Xinguei Depois pedi perdão pro Espírito Santo Falei, Senhor me perdoa Me ajuda a perdoar ela Porque eu sei também que Tem uma ação do maligno Você entende? Tem uma obra da carne Quando foi na reunião Na quinta-feira Eu cheguei sem conseguir Ficar na cara dela Mas eu pedi Senhor que desce aqui Me ajuda Quando terminou a oração Que o bispo Eu posso ver meus bispos pra ela Eu falei O Espírito Santo me incomodou Abraça ela e fala pra ela Que você perdoa ela Crisla Se não for o Espírito Santo Na nossa vida A gente não suporta Falou ela que perdoava ela? Eu falei pra ela Abraçar ela Falei, bispo Eu te perdoo Eu te amo Deus vai te restaurar E tal Não sei se ela entendeu Do que eu tava falando Mas acho que ela não é muito criança, né? Mas eu acho que ela não Me associou a isso, não Ah, então Mas depois ela vai associar Porque ela vai me procurar Não sei se ela vai me procurar também Se ela quiser saber também Mas assim, Michele Se eu Mas você entende que pra mim Página virada? Pra mim foi página virada, amiga Até mesmo porque A postura dele Foi o que fez a gente admirar ele Sim, com certeza E o Rui Lembra do Rui? Falando da lealdade Da lealdade, sim E tudo mais Eu sei, Cris Assim, eu sei que o William Ele pode de algum momento Ter sido tentado Em algum momento ali Ele foi seduzido Eu acredito E se ele mandou alguma coisa pra ela É, sei lá Assim, eu entendo que Eu vou entender Às vezes se ela mandou alguma coisinha Eu vou entender Porque é homem, cara É homem Só que assim Você entende? Tipo assim Eu liberei ela Falei, eu não vou levar esse fardo comigo Vai acabar isso aqui A história dela vai falar Eu fico aqui Acabou Pra mim acabou Porque assim Eu falei pra Michelle Eu conversei com a Michelle Por uma questão De transparência Porque a gente sempre conversou de tudo Mas nessa situação Em tela da Isa Eu não sabia como agir Porque foi muito difícil A ideia dele também Não vai ter que ficar com esse menino Lá lá Passando Cuidado Quem vai cuidar? A Isa vai ficar com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Né? Lá a dia dela Levar as crianças Tudo bem Ela vai ficar Dois Ele não vai Vai ficar sozinha? Ah Vai ser difícil Então é mais fácil Que deixar o filho com ela Porque O que está deixando ela Ficar de pé Ainda É o filho E na separação Isadora não deixa com ele Isadora não deixa Ele Eu entro na justiça E pego a Isadora pra mim O certo é ficar comigo Com a mãe Isadora Porque ele sabe Que nasce filhadeira Ele sabe que não é E pensa que não tem A obrigação de cuidar da menina Então eu quero ficar com a Isadora Isso vai acontecer qualquer coisa Aí se eu ficar sozinha Eu não vejo a Isadora com ele não Aí vai ser uma briga Eu e ele Entendeu? Mas eu espero em Deus Que não precise de nada disso Que não tenha necessidade De entrar nessa briga A cena O importante é nós Ficarmos juntos Eu falei pra ele Fica junto Fica no quarto Deixar ela no canto dela Você fica no seu O importante é você Estar junto Dos filhos Eles não estão pensando Nas crianças não Põe isso na cabeça do chato Eu estou tentando Põe isso na mente dele Eles não estão pensando Nas crianças Ele está pensando Eu quero meu filho Eu quero meu filho Vai partir do filho no meio De um código É isso que me preocupa Então eles têm que aceitar Ficar junto Para cuidar do filho E fica numa idade difícil Uma idade de madurecimento Idade de mudança De caráter Como é que esse filho Vai ficar com essa mudança toda? Então assim É uma série Que coisa que é Noventa das crianças dele Eles não estão pensando Nem ele nem ela Não está pensando Está pensando No bem-estar deles Cada um quer resolver A vida deles E o filho está no meio Só que eles querem Vigir as crianças no meio Não pode Não quer levar Não quer levar Não tem que ficar junto Se acontecer qualquer coisa Eu levo Isadora embora Eu ficaria com os três De boa Ficaria com os três Mas aí sempre Para os meninos Levar Isadora Eu não vou aceitar Isadora fica com a mãe Eu fico comigo Então ele O certo é ficar junto Na verdade Não, e ela confessou E ela falou na mesa De sentir tentada por ele Ela falou tudo Pelo ilha? Pelo ilha Ela falou isso aí Lá no apóstolo Eu sei de tudo Que ela sentiu Atação por ele Não, não Eu sei de tudo A gente sabe Então assim É a vida que segue Para mim a vida que segue Só que quando chega Você entende? Porque assim, Cris Quando o ilha me contou Eu fiquei ferrada da vida Fiquei mesmo Falei um monte de coisa Você está vendo como ela está, né? Fiquei nervosa Xinguei ela de mão de nome Xinguei Depois pedi perdão Para o Espírito Santo Falei assim Me perdoa Me ajuda a perdoar ela Porque eu sei também que Tem uma ação do maligno Você entende? Tem uma obra da carne Quando foi na reunião Na quinta-feira Eu cheguei sem conseguir Ficar na cara dela Mas eu pedi Senhor Desce aqui E me ajuda Contei Minha oração Que o bispo Eu posso Eu mostro isso para ela Eu falei O Espírito Santo me incomodou Abraça ela E fala para ela Que você perdoa ela Cris Se não for o Espírito Santo Na nossa vida A gente não suporta Falou ela Que perdoava ela Eu falei para ela Abraçar ela Eu falei Bisco Eu te perdoo Eu te amo Deus vai te restaurar Bom O povo merece uma resposta O povo merece um pedido de perdão Porque se inspira em você Porque você é espelho para esse povo Então peça perdão O cair é do homem O levantar é de Deus Então se você caiu Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração Peça perdão Que com certeza você será perdoada E aí o que você acha disso Deixe aí o seu comentário Deixe aí a sua opinião Abaixo E não esqueça de deixar o like E até um próximo vídeo